Eles acreditaram e no último domingo de março tivemos cinquenta contemplados do Gira Sergipe. Os contemplados foram de Aracaju, Carlos, Ângelo, Sueli, Igor, Mateus, Erinalda, Jefferson, Catiúcia, Tânia, Dores, Queline, Marcel, Osvaldo, Ana Cristina, Vitor, Maria Vanusa, Carine, Geberton e Jamile, de Ilha das Flores, Jarbas, de Pirambu, Eliene, de Malhador, Ledinaldo, da Barra dos Coqueiros, Irelda e Jaqueline, de Estância, Isabela, de Umba Uba, José Batista, de Laranjeiras, Cidiana, de Nossa Senhora das Dores, Edivaldo, de Nossa Senhora do Socorro, Mariana, José Ademir, José Eloy, Ana Regina, Catelin, Geilson, Fábio Henrique, de Japaratuba, Carlos Eduardo e Maicon, de Porto da Polha, Maria Aparecida, de Itabaiana, Wilbert, Rogério e Antônio, de São Cristóvão, Pedro, Cristina, Ilda e Raimunda, de Maruim, Ginaldo e Marconde, de Nossa Senhora da Glória, José, Robério e Ednilson. A todos os contemplados os nossos parabéns!